A pessoa é do teu coração, beija-me pra mim Se você me tem a lágrima, não é que você se surpreende Me chamaram de uma mulher, outra tarde sim O meu ser te virou amargo, deixar-se vencer o que é O amargo que nos computava O meu ser te virou amargo, deixar-se vencer o que é